Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou? E nada mudou Venha me dizer Onde você andou? Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou? E nada mudou Venha me dizer Onde você andou? Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Que eu posso sempre seguir Querendo te encontrar Só pra falar de amor Vazes que nunca falei Carinhos que eu nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar demais Eu vou gostar demais Eu vou gostar demais Sabes onde estou? E nada mudou Venha me dizer Onde você andou? Eu andei sem te encontrar Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde eu andei sem te encontrar E nada mudou Venha me dizer Teus passos que eu andei Teus passos sempre seguir Querendo te encontrar Só pra falar de amor Fazes que nunca falei Fazes que nunca falei Carinhos que eu nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Beijos que nunca falei 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 Obrigado.